A história de Cláudio Adão, o incansável artilheiro cigano. No cenário do futebol brasileiro, poucos nomes brilharam tão intensamente quanto o de Cláudio Adalberto Adão, conhecido como Cláudio Adão. O ex-centroavante teve uma carreira repleta de conquistas e passagens por diversos clubes, deixando sua marca por onde passou. Cláudio Adão Cláudio Adão Nascido em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Cláudio Adão iniciou sua trajetória no Santos. Aos 10 anos, durante as férias, ele participou de um campeonato na cidade e despertou o interesse do clube. Aos 17 anos, estreou no time profissional, tendo a honra de jogar ao lado de ninguém menos que Pelé, em sua última temporada na Vila Belmiro. Embora reconhecesse suas próprias realizações, Cláudio Adão sempre foi humilde ao falar sobre seu desempenho comparado ao de Pelé. Em entrevistas, ele dizia, eu fiz bastante, mas ele fazia muito mais. Ele é o gênio, eu vivi com ele bons momentos na concentração, treinando com o rei, jogando com ele. Adão foi convocado para a seleção pré-olímpica e disputou o Pan-Americano de 1975 pelo Brasil, sendo o artilheiro da equipe. No entanto, uma fratura grave na perna ameaçou interromper a ascensão de Cláudio Adão. Ele ficou dois anos parado, mas não desistiu. Após se recuperar, assinou com o Flamengo, com 82 gols em 154 jogos, atuando de 1977 a 1980, e depois em 1983. Cláudio Adão é um dos maiores atacantes da história do futebol não só do Flamengo, mas também do Brasil. Exime o finalizador. O jogador acabou tendo azar em sua passagem pela Gávea, quando teve muitas contusões. Porém, mesmo assim, ajudou o rubro negro, ao lado de Zico, a ser campeão carioca 1979, sendo artilheiro da competição no mesmo ano e no ano anterior. No final de março de 1980, Cláudio Adão veio por empréstimo de quatro meses do Flamengo, tendo o alvinegro pago a importância de 400 mil cruzeiros. Foram três gols nessa sua primeira passagem. Terminado o seu período de empréstimo, Cláudio Adão firmou o contrato com o Fluminense. Já em março de 1984, o jogador, à época sem clube, acertou seu retorno ao Botafogo, alugando seu passe por três meses. O atacante também marcou três gols em sua segunda passagem. Fim do período de três meses do seu contrato, o jogador acertou em meados de junho de 1984 sua ida para o Bangu. E em dezembro de 1987, Cláudio Adão retornou mais uma vez ao Botafogo, alugando seu passe por um ano, depois de um período no Cruzeiro. Reapareceu a 23 de janeiro de 1988, em partida amistosa contra o Entririense, no estádio Odair Gama. Na ocasião, o Botafogo venceu por 8 a 0, com três gols de Cláudio Adão. O atacante, nessa terceira oportunidade, assinalou nove gols pelo Glorioso. Terminado seu vínculo com o alvinegro carioca, o artilheiro acertou o seu ingresso no Corinthians Paulista em janeiro de 1989. Em resumo, nas suas três passagens pelo Botafogo, Cláudio Adão atuou em 52 partidas, marcando 15 gols. Sua passagem pelo Fluminense também foi marcante. Contratado para o Campeonato Carioca de 1980, Cláudio Adão se destacou como artilheiro e campeão carioca, superando nomes consagrados como Zico, Nunes e Roberto Dinamite. Em pouco mais de um ano e três meses nas Laranjeiras, marcou 56 gols em 67 partidas, com uma média impressionante de 0,84 gol por jogo. Em 1982, Cláudio Adão esteve no Vasco, onde foi campeão carioca pela equipe, retornou em 1985 para a equipe de São Januário. Num total, Adão realizou 44 jogos e marcou 22 gols pela equipe vascaína. Após sua jornada pelo futebol brasileiro, Cláudio Adão teve experiências no futebol europeu. Defendeu o Áustria-Viena em 1980, posteriormente, o Benfica em 1983. Sua passagem pelo clube português foi breve, apenas dois meses, pois o técnico Sengoran Eriksson dispensou todos os brasileiros do elenco. Contratado junto ao Vasco para participar do Carioca de 1984, Cláudio Adão confessou que nunca chegou a assinar papel nenhum no Bangu. Não assinei contrato com o Bangu ou com o Castor. Era tudo de boca e sem qualquer tipo de problema. Naquele ano, marcou 12 gols e se tornou o artilheiro máximo do campeonato, ao lado de Baltazar, do Botafogo. Viveu seu grande momento na partida contra o próprio Vasco, no Maracanã, quando marcou quatro gols de cabeça, sendo que um foi acreditado erroneamente pelo juiz ao lado. Meu momento mais marcante foi ter sido o artilheiro do estadual pelo Bangu, quando todos pensaram que seria a decadência do Cláudio Adão jogar pelo Bangu. Era um grande time, mesmo não tendo uma grande torcida, relembrou. No primeiro semestre de 1985 voltou para o Vasco, perdendo a chance de participar do time que foi vice-campeão brasileiro. Mas, regressou a Moça Bonita para o Campeonato Carioca, na época, realizado no segundo semestre. Adão não reeditou as boas exibições de 1984 e ficou na reserva de Fernando Macaé, inclusive, na decisão contra o Fluminense. O técnico Moisés só o colocou em campo depois que Paulinho fez o segundo gol dos tricolores. Mesmo assim, teve a chance clara de empatar a partida aos 45 minutos do segundo tempo. Vika me segurou, Haidt tirou o título do Bangu, dificultou a nossa vida. E nunca mais vou me esquecer disso. Cláudio Adão era conhecido por seu faro de gol. No Bahia, ele alcançou o título de tricampeão baiano nos anos de 1986, 1987 e 1991, além de se tornar o jogador com a maior quantidade de gols numa única temporada pelo clube. Impressionante, 63 gols em 1986. Se tornando o artilheiro do Brasil naquele ano. Em 1987, disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa. Uma partida marcante foi a vitória da Lusa diante do Corinthians por 3 a 1. Partida essa que Adão fez os três gols da Portuguesa. O toque para a entrada de Luiz Miller. Bateu, colocado na trave e voltou. Cláudio Adão, gol! Gol da Portuguesa, Cláudio Adão! Portuguesa vira o jogo no Pacaembu, aos 41 minutos. Foi a linha de fundo, saiu o cruzamento. Passou pelo Ica. Esquerdinha está atrás. Levantou, Cláudio Adão, gol! Gol! É o terceiro da Portuguesa, o terceiro de Cláudio Adão. 12 minutos e 25 minutos. Atuou ainda em 1987 pelo Cruzeiro de Minas, na famosa Copa União, o nome do Campeonato Brasileiro naquela época. Cláudio Adão estreou no Corinthians em 12 de fevereiro de 1989. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians foi derrotado pelo União São João por 2 a 0, em partida amistosa. Na ocasião, o jogador de 33 anos começou a partida entre os titulares no Herminião. O atleta chegou ao Corinthians para a disputa do ano de 1989 após deixar o Botafogo. Apesar de uma passagem discreta, com 32 jogos e 13 gols, o atacante teve um jogo de despedida marcante, quando marcou de letra contra o Palmeiras e tirou do rival a chance do título brasileiro. Após passagem pelo Corinthians, Cláudio Adão partiu para novos desafios e foi parar no futebol peruano, para atuar pelo Sport Boys. No campeonato daquele ano, Los Rosados fizeram uma ótima campanha, sendo vice-campeões do torneio nacional. Cláudio Adão teve uma importante participação para o time rosado de Eucalau. O brasileiro foi o artilheiro do campeonato, com 31 gols, se tornando o segundo jogador a mais balançar as redes em um campeonato peruano na história. Após sua passagem pelo Sport Boys, Cláudio Adão retornaria ao futebol brasileiro, onde passou por Bahia e Campo Grande, na temporada de 1991, no Campusca jogou ao lado de outros craques, como Roberto Dinamite e Eloy, na boa campanha do Campusca no estadual. Já com 37 anos, o fôlego parecia estar próximo do fim, quando passou pelo Campo Grande e em seguida, no Ceará, onde foi campeão estadual de 1992, junto com mais três equipes, o Fortaleza e Casa Tiradentes. No vovô, em 1992, nas 40 partidas, Cláudio Adão marcou 20 gols e foi o artilheiro do time no ano. Na reta final de 1991, quando chegou ao clube, o jogador ainda marcou cinco gols. Aos 38 anos, mesmo com o bom desempenho no Ceará, o atacante não ficou para a temporada seguinte. Em 1993, Cláudio Adão atuou pela equipe do Santa Cruz de Recife, Deportivo Pesqueiro do Peru e Deportivo Cipesa também do Peru. Em 1994, Adão vai jogar no Rio Branco Atlético Clube, de vitória do Espírito Santo. Em 1995, naquele que seria seu último ano como profissional, Adão atuou pela Desportiva Capixaba, do Espírito Santo e pelo Volta Redonda, equipe da sua cidade, onde Adão encerrou a sua carreira. No total, ele acumulou 591 gols em sua carreira, segundo registros oficiais, mas, segundo suas próprias contas, foram 862 gols. Depois de encerrar a carreira, Adão ainda sente um gosto amargo por nunca ter participado de uma Copa do Mundo. De acordo com sua avaliação, a maior chance era ter sido chamado por Cláudio Coutinho em 1978 ou Tele Santana em 1982. Sempre fica aquela mágoa. Eu sempre fui um artilheiro importante do Brasil. Tinha consciência disso tudo e não fui convocado para nenhum amistoso da seleção brasileira. Fui campeão pré-olímpico, pan-americano. Depois que eu quebrei a perna, os caras não me convocaram para nenhum jogo. É esquisito. Após se aposentar, ainda atuou amadoristicamente pela seleção brasileira de máster e de beat soccer, juntamente com Zico, Edinho e outros ex-jogadores. Atuou em algumas equipes como treinador, mas desistiu, devido à falta de oportunidades em dirigir grandes equipes. Ao longo de sua carreira, Cláudio Adão deixou um legado no futebol brasileiro. Sua persistência em superar lesões e sua dedicação em campo inspiraram muitos jovens jogadores. Ele se tornou um exemplo de determinação e paixão pelo esporte. Parabéns, artilheiro Cláudio Adão! E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!